Bom dia, vocês conhecem Emília? A boneca de pano do sítio do Picapol Amarelo, personagem infantil de Monteiro Lobato. Não conhecem? Ela era de pano, mas sabe o que ela falava? Ela falava. Por que ela falava? Porque ela era muito inteligente. Por que ela era inteligente? Porque ela morava na casa da vovó Dona Benta, com o Narizinho e Pedrinho, os netos de Dona Benta. Todo dia a vovó Dona Benta contava historinha pra Emília. E por isso Emília era tão inteligente. Porque quem escuta muitas historinhas, muitas informações, muitos aprendizados, fica inteligente. É verdade. Neste momento, nós vamos conhecer o menininho da palavra de Deus, da Bíblia, que ele era muito inteligente. Nome dele? Chipótio. Olha só, nós então vamos ouvir neste momento a história da palavra de Deus no livro de Timóteo. Timóteo, primeiro Timóteo, segundo Timóteo, vai falar a historinha desse menino. Um menino muito, muito, muito inteligente. Por que será que Timóteo era tão inteligente? Emília, do sítio do Picapol Amarelo, ela era muito inteligente, porque ela ouvia muitas historinhas da vovó Dona Benta. E Timóteo, ele era muito, muito, muito inteligente, porque ele ouvia muitas histórias, e histórias muito mais importantes, muito mais significativas, muito mais interessantes, muito mais lindas, muito mais edificantes, do que as histórias que Emília do sítio do Picapol Amarelo ouvia. Vamos conhecer um pouco sobre a história de Timóteo? A Bíblia, ela não fala muito sobre a vida do pai de Timóteo. Mas fala que ele era grego. Timóteo tinha um papai, então ele tinha uma família. Ele morava numa casa, assim como Emília morava na casa de Dona Benta, a vovó de Narizinho e Pedrinho, a Timóteo também morava na casa dele. Ele é tão bom ter uma casa, né, crianças, é tão bom ter uma família. Timóteo tinha uma família, ele tinha um pai, sabe? Timóteo também, ele tinha uma mamãe e uma vovó. Tudo indica que a vovó de Timóteo, ou a vovó que era a mamãe da mãe dele, ou a vovó que era a mãe do pai, não se sabe. Mas a vovó que se chamava Lloyd, morava na casa de Timóteo. A mamãe de Timóteo se chamava Eunice, e Timóteo ainda era criança, quase adolescente. Tudo indica que Paulo, o apóstolo do Senhor, era um homem que passava na cidade ali de Listra, onde morava o pequeno Timóteo, e Paulo falava do amor de Deus. Falava que Deus era o criador do universo, e que as pessoas precisavam ter Deus na sua vida e serem obedientes a esse Deus para serem felizes por completo. Lloyd, Eunice e Timóteo, acredito eu que aceitaram Jesus ali com a pregação de Paulo, o apóstolo de Cristo. E depois que isso aconteceu, Paulo sempre visitava ali aquela cidade e Timóteo se tornou muito inteligente onde ele morava com a vovó, não é? Lloyd e com a mamãe Eunice, por quê? Porque elas contavam sempre histórias da palavra de Deus. Quando Timóteo saiu um pouco de casa, ele voltava já para casa ansioso. Será mamãe, papai e vovó? Será que os seus filhos voltam para casa ansiosos? Eles gostam de morar na sua casa? Timóteo amava estar naquela casa. Porque a partir do momento que a vovó e a mamãe aceitaram Jesus como salvador, tudo mudou naquela casa. Ficou tudo muito feliz, porque eles todos aprenderam a amar o Criador. Amavam e obedeciam a Deus, faziam tudo que a palavra de Deus mandava e por conta disso eles eram uma família muito feliz dentro daquele lá. Timóteo amava morar ali. Todos os dias, todos os dias, a vovó Lloyd, a mamãe Eunice contavam historinhas da palavra de Deus para Timóteo. Timóteo amava ouvir historinhas. Crianças, vocês amam ouvir historinhas? Vocês têm ouvido historinhas da palavra de Deus? O vovó, a mamãe e o papai também. Infelizmente, não fala muito sobre o papai de Timóteo. Talvez porque ele não aprendeu da palavra de Deus para falar de Deus para Timóteo. Mas a vovó Lloyd e a mamãe Eunice aprenderam de Deus e elas duas não perdiam tempo. Todo dia elas contavam a história da palavra de Deus. A Bíblia daquele tempo não era assim igual a nossa. Era uma Bíblia tipo um pergaminho. Aí como a vovó está segurando, não é mais a mamãe do Timóteo. E elas contavam histórias da palavra de Deus. Eram tantas histórias. Tudo que Lloyd e Eunice ouviu de Paulo, dos ensinamentos de Paulo, e que elas liam na palavra de Deus, elas contavam para o pequeno Timóteo. E Timóteo crescia cada dia mais em conhecimento, em sabedoria. Conhecia, conhecia as letras, conhecia a palavra de Deus e não só isso. Vivia na prática aquilo que aprendia do Senhor. Timóteo cresceu aprendendo da palavra de Deus, porque a vovó e a mamãe contavam todo dia uma história para ele. Vovó, mamãe, vocês estão contando todo dia uma historinha da Bíblia para os seus filhos? Para as suas crianças? Sabia que uma criança, quanto mais elas aprendem da palavra de Deus, quanto mais elas conhecem o que diz a palavra de Deus, mais ela se torna parecida com Deus? Você não quer vovó, você não quer mamãe, papai também. Que seus filhos, que suas crianças se pareçam com Jesus no seu comportamento? Timóteo crescia assim. E aí, o tempo se passou e Timóteo se tornou jovem. Ele cresceu e se tornou jovem. As nossas crianças estão crescendo. Como será que as nossas crianças serão quando elas estiverem jovens? Ó, lá no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 16, o verso 2, diz que todas as pessoas de listra da cidade onde o pequeno Timóteo morava, olhavam para Timóteo e viam algo diferente nele. O testemunho de Timóteo era incrível. As pessoas ficavam todas encantadas com o comportamento de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo vai falar que o pequeno Timóteo, ele aprendia das pessoas certas. Ele sabia de quem ele tinha aprendido. Era da vovó, era da mamãe que conheciam a Deus, que vinham lá do exemplo, do testemunho, dos ensinamentos de Paulo. Então, Timóteo crescia, na verdade, no conhecimento. E ele se tornou um jovem muito inteligente. É tanto que quando ele ficou jovem, numa passada por ali em lista, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo, ele chamou Timóteo e falou, Timóteo, venha comigo, me siga, vamos evangelizar o mundo. E Timóteo, ele cresceu e se tornou um pregador da palavra de Deus. Mamãe, vovó, papai, vocês querem que seus filhos se tornem um pregador da palavra de Deus? Ou querem que eles se tornem só um médico, um enfermeiro, um advogado? É só isso que vocês sonham? Vovó e vovô pra vida dos seus filhos? Ou vocês querem que eles amem a Deus? Acima de todas as coisas. E se Deus chamar eles pro ministério, pra ser um pastor, pra ser um missionário, vocês aplaudem. Glória a Deus, meu filho pode ir. Lloyd e Eunice, a vovó e a mamãe de Timóteo, com certeza não se preocuparam nem se importaram. Elas ficaram felizes, porque desde pequenininho, que Timóteo aprendeu a amar a Deus, que era muito importante servir a Deus. Quando Timóteo cresceu, ele se tornou um pregador, um grande pregador da palavra de Deus e tem um bom testemunho. É isso que a gente precisa querer pros nossos filhos, que eles deem um bom testemunho, que as pessoas olhem ao redor, que conhecem o nosso filho ou a nossa filha e digam, olha que menina, olha que menino que ama a Deus, que serve o Senhor. Esse deve ser o nosso maior sonho. Vovó, mamãe, papai, vocês têm contado historinha da palavra de Deus pros seus filhos? Crianças, vocês gostam de sentar perto da mamãe, do papai e da vovó pra ouvir historinha? Ou vocês ficam correndo atrás de computador, atrás de celular, atrás de outras coisas e não se concentram na historinha? Timóteo se concentrava. Sentava do lado da vovó e da mamãe e ficava ali atento, aprendendo tudo da palavra de Deus. Por isso ele era inteligente. Você é inteligente e crianças. Ó, vou perguntar algumas, fazer algumas perguntas pra vocês. Mas a mamãe e o papai não podem responder não, tá? Vocês mesmos que vão responder. Olha só, vou fazer algumas perguntas. Primeiro, ah, como é que era o nome daquele homem? Baixinho, que ele queria conhecer Jesus. Aí, mamãe e papai, não responde. Vovó, não responde. É a criança que tem que responder, tá? Aquele homem era baixinho. Ele queria ver Jesus quando Jesus ia passando. Mas como Jesus estava muito rodeado de gente e ele não podia ver, ele subiu na árvore e de lá da árvore viu Jesus. Como é que é o nome do homem? Ah, você sabe? Papai, mamãe e vovó, não responde. Você sabe como é que é o nome daquele homem que foi jogado de dentro de um barco, do navio, caiu lá dentro do mar e aí foi engolido pelo grande peixe? Você sabe o nome dele? Ah, vovó e vovó e mamãe não fala não. Seu filho sabe? Criança, você sabe? Você sabe o nome daquele homem bem forte? Não, não é Sansão. É Sansão aquele homem bem forte? É Sansão o nome dele? Você sabe? Que ele fez o quê? Ele tinha o cabelo grande, não é? E a namorada dele foi, cortou o cabelo dele e ele perdeu a força. É Sansão o nome dele? Não é incrível Hulk? Você sabe? Responde mamãe, responde papai não, vovó não. Quem responde é a criança. Você sabe o nome daquele garotinho pequenininho que pegou uma pedra e rodou numa fuga e bem na testa do gigante? Como é o nome do gigante? E o nome do garoto? Você sabe? Não sei se vocês responderam certo ou não. Eu só sei que pra saber da palavra de Deus precisa ouvir a historinha. Vovó, mamãe, conte historinhas da palavra de Deus todo dia pro seu filho. Conte. E eles vão saber grandes coisas de Deus quando eles crescerem. Crianças peçam, mamãe, vovó, eu quero ouvir a historinha da palavra de Deus. Eu quero crescer inteligente, conhecendo as coisas do Senhor. É assim que tem que ser. Então o conselho desta manhã é pra você, vovó, mamãe, papai. O papai de Timóteo infelizmente parece que não conhecia muitas coisas do Senhor. Então papai, procurem conhecer as coisas do Senhor pra você contar pros seus filhos. E aí quando eles crescerem, eles vão se tornar pessoas que vão amar a Deus acima de todas as coisas. E a cidade toda vai olhar e ver o bom comportamento do seu filho. Porque a palavra de Deus transforma. Porque a palavra de Deus dá sabedoria. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado.